Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de algumas raízes cúbicas. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Quanto que é a raiz cúbica de 27? Professor, eu não sei. Cara, é muito fácil. Basta você pensar em um número que multiplicado por ele mesmo, que multiplicado por ele mesmo, dê como resultado 27. Professor, mas eu não sei que número é esse. Eu não sei um número que ele vezes ele vezes ele dê 27. Será que é o número 4? Vamos fazer o teste. 4 vezes 4 é 16. Se você multiplicar 16 vezes 4, fazendo a continha com calma, você verá que dá 64. É, professor, 4 não serve, pois 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Eu quero um número que ele vezes ele vezes ele dê apenas 27. Então, o número que nós estamos procurando é maior ou menor do que 4? Professor, vai ser menor do que 4. Vamos testar o número 3. 3 vezes 3 vezes 3. Quanto que dá? Professor, 3 vezes 3 é igual a 9. E 9 vezes 3, quanto que dá? Eu conheço a tabuada, professor. 9 vezes 3 é igual a 27. Então, nós encontramos, professor, o número é o 3. Exatamente. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Então, a raiz cúbica de 27 é o número 3. Professor, até que eu achei fácil. Para que serve essa conta, professor? Serve, por exemplo, para que a gente possa determinar a medida da aresta de um cubo. Uma vez que a gente conheça o volume desse cubo. Por exemplo, se o volume deste cubo aqui é de 27 centímetros cúbicos, então a medida da sua aresta, cada segmento desse aqui que compõe o cubo, a medida de cada aresta é 3 centímetros. Espera aí, professor. Você está dizendo que para calcular a medida da aresta de um cubo, cujo volume eu conheça, basta calcular a raiz cúbica da medida do volume? Exatamente. Calculando a raiz cúbica da medida do volume, você encontra a aresta daquele cubo. Legal, professor. Fico feliz de saber. Faz sentido, né? Raiz cúbica. Calculando a raiz cúbica do volume de um cubo, você encontra a medida da aresta daquele cubo. Beleza, professor. Vamos seguir em frente, então. Professor, estou vendo que para calcular a raiz cúbica de 343 vai ser mais difícil, professor. Vai nada. Professor, vai ser, professor. É um número que ele, vezes ele, vezes ele mesmo, tem que dar 343, professor. Será que esse número é muito grande, hein? Cara, vamos fazer testes, né? Será que o número 5 serve? Professor, acho que vai ser pouco. Vamos testar 5 vezes 5 vezes 5 para ver quanto que dá. 5 vezes 5 é igual a 25. Agora, se você multiplicar 25 vezes 5 com paciência, você vai encontrar o resultado de 125. Professor, então o número 5 é muito pouco. 5 vezes 5 vezes 5 dá só 125. Eu quero um número que ele, vezes ele, vezes ele mesmo dê 343. Então, vamos tentar um número um pouco maior. Vamos tentar o número 7 para ver. Então, vou multiplicar 7 vezes 7, vezes 7. Será que dá 343? Vamos ver. 7 vezes 7, professor, é da tabuada. Eu sei que dá 49. E 49 vezes 7? Aí, eu não sei, professor. Então, vamos armar a continha e fazer aqui, ó. 49 vezes 7. Você sabe da tabuada que 7 vezes 9 é 63, fica 3 e vai 6. 7 vezes 4 é 28. 28 mais 6, 28 mais 6 é 34, professor. Nossa! 49 vezes 7 deu 343. Então, nós encontramos, professor, o número que ele, vezes ele, vezes ele, dá 343, é o número 7. Então, nós podemos dizer que a raiz cúbica de 343 é igual a 7. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Se um cubo tiver um volume de 343 centímetros cúbicos, então a medida da aresta daquele cubo é 7 centímetros. Exatamente. Professor, estou gostando. Estou achando até fácil. Que bom que você está entendendo. Basta encontrar um número que, quando a gente multiplica ele, vezes ele, vezes ele, dá aquele número lá. Professor, e se o número for muito grande, professor, a gente vai continuar usando o método das tentativas? A gente pode, sim, utilizar o método das tentativas, certo? Mas, professor, e se eu não quiser usar o método das tentativas, eu posso utilizar o método da decomposição em fatores primos? Pode, sim. Professor, vamos fazer esse daí utilizando o método da decomposição em fatores primos? Você que manda. Vamos fazer usando agora a decomposição em fatores primos. Temos aqui 1.728. Vamos decompor em fatores primos. Ele é divisível por 2, que é o primeiro número primo natural, porque ele termina em 8. Quanto que é 1.728 dividido por 2? Professor, eu não sei. 1.000 dividido por 2 é 500. 700 dividido por 2 é 350. 20 dividido por 2 é 10. E 8 dividido por 2 é 4. Então, 500 mais 350, 850. Mais 10, 860. Mais 4, 864. A metade de 1.728 é 864. Professor, não entendi nada que o senhor fez aí, professor. Me ajuda? Eu ajudo. Olha, se você precisar, como você já sabe dividir, divida 1.728 por 2 em um cantinho, você vai observar que o resultado é 864. Quando você já estiver mais experiente com divisão, você será capaz de fazer uma divisão como essa, com cálculo mental também. Este número ainda é divisível por 2. Eu escrevo 2 aqui de novo. Vamos fazer a divisão dele por 2. 800 dividido por 2 é 400. 60 dividido por 2 é 30. E 4 dividido por 2 é 2. Então, 432. Muito fácil. Vamos dividir por 2 de novo, porque este número aqui também é par. 400 dividido por 2 é 200. 32 dividido por 2 é 16. Então, 216. Este aqui ainda é divisível por 2. Eu continuo. 200 dividido por 2 é 100. 16 dividido por 2 é 8. Então, 108. 108 também é divisível por 2. 100 dividido por 2 é 50. 8 dividido por 2 é 4. Então, 54. 54 também é divisível por 2. Ele termina em 4. 50 dividido por 2 é 25. 4 dividido por 2 é 2. 25 mais 2, 27. 27 não é divisível por 2. Ele termina em 7. Mas ele é divisível por 3, né, professor? Exato. 27 dividido por 3 é igual a 9, pois 3 vezes 9 é 27. O 9 também é divisível por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E o 3 também é divisível por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Acabou. Isso significa que 1728 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Professor, de posse da decomposição em fatores primos do número, o que é que eu faço? Ótima pergunta. Vamos escrever aqui de novo. 1728 é igual ao produto de todos esses fatores aí. Agora, como a gente quer calcular raiz cúbica, a gente vai agrupar esses fatores de 3 em 3. Então, ó, esses três fatores repetidos aqui, ó, 2 vezes 2, vezes 2, eu vou escrever como 2 ao cubo. Esses três fatores repetidos aqui, ó, 2 vezes 2, vezes 2, eu vou escrever aqui, ó, vezes 2 ao cubo de novo. Agora, esses três fatores repetidos iguais a 3, eu vou escrever aqui, ó, como 3 elevado a 3. Entendi, professor. Como você quer calcular raiz cúbica, você foi agrupando os fatores repetidos de 3 em 3. Exatamente. Então, calcular a raiz cúbica de 1728 é o mesmo que calcular a raiz cúbica desse produto aqui. Agora, esses fatores que aparecem com o expoente 3, dentro da raiz cúbica, eles saem da raiz perdendo o expoente. Então, esse 2 ao cubo sai apenas como 2. Esse 2 ao cubo aqui sai apenas como 2. E esse 3 ao cubo sai apenas como 3. Não sobra nada dentro da raiz, a gente nem precisa continuar escrevendo. Então, o resultado será 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Peraí, professor. Professor, você está dizendo que a raiz cúbica de 1728 é o número 12? Exatamente. Professor, achei muito difícil, professor, fazer desse jeito. Eu posso ficar fazendo, sempre utilizando o método das tentativas? Você pode sempre usar o método das tentativas sem problema, tá? Mas conhecer outros métodos é sempre bom. Porque caso você queira simplesmente simplificar um radical, será importante que você conheça o método da decomposição em fatores primos, ok? Caso o número tenha uma raiz cúbica que seja um número inteiro, pode ser mais fácil utilizar o método das tentativas. Caso o número tenha uma raiz cúbica que não seja um número inteiro, e você queira simplificar aquele radical, aí é importante conhecer o método da decomposição em fatores primos. Método este que também serve caso o número tenha uma raiz cúbica inteira, tá? Beleza, professor? É sempre bom conhecer novos métodos. Eu concordo, professor. Bom, se você conseguiu entender este vídeo aqui, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule a raiz cúbica de 8 e também a raiz cúbica de 216. Deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri